Virônica Junto a mim Virônica Eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Quero Teus olhos Olhar Quero Tua boca Beijar Virônica Me sinto Tão só Quando Não estás Junto a mim Virônica Eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Quero teus olhos Olhar Quero teus olhos Quero Quero Tua boca Beijar Virônica Me sinto Tão só Quando 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 Não estás Junto a mim Virônica Eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Tão só Que te amo tanto Amor Amém Amém